Meio lá da zona sul pra se envolver com os caras errados Se amarrou no meia, dois e no cabelo disfarçado Perguntar pra ela se ela quer voltar de novo Tá matando aula pra dar buceta, 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 buceta no rodo Perguntar pra ela se ela quer uma sacanagem Tá matando aula pra dar buceta no antário Isso foi no atare Isso foi lá no rodo, isso foi no amarelo Isso foi lá na loja, isso foi lá na vinha Isso foi lá na praia, isso foi no portafogo Isso foi no planetinha Isso foi no pantanal, isso foi no atare A mina do 70, elas quer putaria A mina da praça, elas quer putaria A mina da verde quer bem putaria A mina da laça quer bem putaria Bem putaria, bem putaria A mina da praça quer mais putaria A mina do 70, ela quer mais putaria A mina da verde quer mais putaria A mina da amarela quer mais putaria Mina do Botafogo quer mais putaria, mais putaria, mais putaria E aí, vamos rir que quer guiar, que a gente quer mais um dia Que eu lá da zona sul pra se envolver com os caras Tá marrom no meio a dois e no cabelo disfarçado Perguntar pra ela se ela quer voltar de novo Tá matando aula pra dar bucet, 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 bucetar no rodo Perguntar pra ela se ela quer uma sacanagem Tá matando aula pra dar bucet, 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 bu A mena do 70 quer mais putaria A mena da viagem que é bem putaria A mena da praça quer mais putaria A menina da viagem que mais putaria